Olá pessoal, bem vindos, eu sou o Dan Hobbs, deixa o likezinho, se inscreve no canal e vamos continuar com o vídeo Achou que tinha acabado? Não, não acabou, estamos aqui com o Hard Baby Frame, gente, lembrando, o Hard Baby Frame é aquela build, mas não é simples, é uma build já um pouquinho melhor, com duas, três forminhas, mas a gente está liberando um percurso de aço Não, mas para que serve um percurso de aço? Vamos aproveitar que estamos quase um mês sem fazer conteúdo de aço, tá? Então lembrando, para você ter acesso ao percurso de aço, vai ter que fazer todos os planetinhos aqui, tá? Tudo já piscando em azul, você vai ter que fazer de novo, para liberar o aço, tá? Mas tem um porém, junto a solo aqui, tem um porém aqui, eu vou mostrar para vocês o porquê que eu faço bastante o aço Porque além de você estar pegando bastante recurso, tá? Eu vim aqui no meu sindicato, você consegue umas premiações que só vem no aço Ó, eu vou visitar aqui, ó, aqui no aço para vocês verem uma coisinha, eu estou vendo o conclave neutro, vou lá, direto lá para vocês verem Toda segunda-feira a gente tem um prêmio, assim, entre aspas, um prêmio novo para ser retirado com a essência de aço E são itens que só caem aqui, fazendo aço, beleza? Ó, eu vou até aqui no Tenshin, cadê? Lá em cima Então hoje é uma terça-feira, é que na verdade é de madrugada, né? Então para você, ainda, essa seria a minha segunda Bom, ali, ó, honras, né, conclave, tá? E temos honra do picos de aço Aqui, gente, olha o que veio, ó, ó, olha o que interessante Hum... São três formas prontas, deve ser? Mas só que é 75% de aço, eu prefiro guardar a essência de aço, uma coisa mais casual, assim, quase ou não, uma coisa melhor Vem rir, vem, não gosto de comprar, a fuma também não gosto, se precisar, porque aqui dá 35 platina, né? Eu guardo para poder pegar a fuma umbra, beleza, gente? Ah, lembrando, gente, ó, a fuma umbra também, ó, aqui na Nightwave, tá? Fica esperto, tá? A gente tem umas duas semanas ou três no máximo, tá? Eu já parei de fazer porque eu já peguei aqui o que eu queria, tá? Que as duas formam umbra, o Tenshin também traz, tá, gente? O Tenshin traz, mas a cada dois meses, tá? Mais ou menos a cada dois meses que ele traz formam umbra pra trocar por essência de aço, beleza? Então eu vou mostrar a buildzinha aqui pra vocês E hoje, gente, vai ser três vídeos do Hard Baby Framing Tamo aqui, acho que a versão 87 Acho que 87, se eu não me engano A gente vai dar um gás aqui, tá? Bom, eu tô com o Ash aqui Vou mostrar a build que eu montei aqui dele Não é nada muito sofisticado, tá? A minha ideia é deixar com bastante duração Ó Eu tenho outras builds aqui, tá? Até trouxe lá a sobrevivência, tá? Ó Eu fiz o que aqui, ó A minha build tá envolto no 2 dele Tá, ó Solta uma bomba de fumaça que atordou os inimigos E absorve a visão deles Tornando a Ash invisível por um curto período de tempo Tá vendo, ó Custa 35 de mana, né? Que é energia E duração 24 segundos Tá bom 30 segundos Até eu poderia colocar aqui um... 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 Na Aromai, você vê? Vai dar a pena É que eu uso um pouco de alcance pela 4, tá vendo? Ó lá Projeto clones das sombras de Ash e grupos inimigos juntos Você usa o 4, na verdade Do Ash E vai marcar Depois você usa de novo pra poder soltar a ult dele É legal Tá? Ah... É que tem aqui um ícone Um ícone, um mod que seria interessante Quer ver, ó Deixa eu citar aqui Aqui, ó Natural Talent Nessa vírgula do Ash eu gosto de usar Talvez eu não sinta tanta falta Não sei se eu pudesse alcance Até poderia... Eu vou deixar o Natural Talent aqui Tá? Vou perder um pouquinho do 4 aqui, tá vendo? Meu raio tá com 50 metros, que é legal Pra ter mais uma, ó Tá vendo? Ó Vou aumentar a minha conjuração Que... Se queira ou não O 2 eu vou deixar o vivo, tá vendo? Quanto mais rápido eu soltar essa bolha aqui, ó Mais... É... Mais rápido eu conjuro E aí eu fico mais tempo invisível, tá? Aí qualquer duração Ó O Narrow Wind Mind Tá? Os homens estão em Narrow Wind Tá? Natural Talent Vocês viram lá Joguei um Flow aqui Talvez... Nem precisaria, tá? Mas eu vou deixar aqui Tá? Porque... Só pra poder ter bastante desses 2 aqui Vão ficar 5 minutinhos, vamos falar Tá? Duração e duração aqui também E duração também, tá vendo? Prime Contido, Duração Constituição e Duração Joguei um Tencify aqui Pra poder só aumentar um pouco o dano no 4 Tá vendo? Aqui 2.600 de dano Eu não sei se no aço Ué... Acho que no comecinho dá Beleza? Jogou Energeise aqui Um Fury E como eu vou usar a minha meleezinha, ó Steel Charge Lembrando, Steel Charge, gente Tá vindo sempre na Nightwave, tá? Fica esperto aí Beleza? Bom Minha Celtinha tá aqui Não vou usar ainda praticamente Tá vendo? Isso é golpear aqui Sem Riven Tá? E também Minha Nu Corcuva Também sem Riven Tá? Eu vou deixar aqui Magnetivo, Radiação Prefiro Beleza? E Pra build Minha arma principal Que é aqui, ó Uma Azalzinha Minha Azal, tô usando a colecção Eka-Uana-Huang Um Punho-Laka E um golpeador-Bala, tá? Beleza? Sem Riven também O pessoal fala assim Ah Dan, mas suas build tem Riven Gente, a conta principal tem Riven Se tem Riven Pra usar Beleza? Quando eu faço essa versão do Baby Frame Do Hard Baby Frame Quase elas não tem Riven, tá? Então aqui você tá usando Eu tô usando uma aqui Uma corrosiva, tá vendo, ó Lá é Lá é Corpus, se não me engano, tá? Ó Beleza? Tá bacaninha, tá vendo, ó 1700 de corrosiva Legal, tá? Eu coloquei aqui Eu coloquei aqui Blood Rush Weep Round, tá vendo, ó Já ensinei Tem vídeo meu sobre isso aqui, tá? Joguei um Berserk Eu gosto do alcance Porque vai ter no Lify Olha lá Vai ter no Lify Então você tem que matar Antes de eles estarem Chegando perto e próximo de você Preciso Uri Point Pra aumentar o dano Beleza? Não aquela 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 arma que você vai ficar ali Horas e horas e horas, tá? Mas pra fazer essa missãozinha aqui Vai ser suficiente Ahn O que eu vou deixar aqui No seguidor Eu vou deixar o Dijin Porque tem um modzinho Que é o seguinte, ó Após morrer A Sentinela automaticamente revive Depois de um minuto e meio Tá? Acho legal Se você quiser copiar a buildzinha aí Tá? Com o Vacuum E aí vai Show Vamos lá pra Porradeira Basicamente seria isso Ah E aproveitando também, gente Olha o que eu deixei aqui, ó No meu operador Eu deixo Tá madurai? Ahnão Vou trocar aqui, ó Tá fazendo alguma coisa Com Um Naramon Com esse Naramon É o Power Spike, tá vendo? O combo não zera Tá vendo? O controle combo Compa-copa decairá em 5 Enquanto estiver fora de combate Em vez de zerar Beleza? Deixa eu ver se tá ativado aqui Tá ativo Olha, pra ativar, gente Só clicar aqui, ó Ativar, tá vendo? Você troca, tá? Olha lá Madurai Naramon Ativei Beleza? Ativei Essa eu tô usando E tá full Full foco aí Vamos lá pra missãozinha É 5 minutinhos, tá? Vamos lá em navegação Pts Lembrando, gente Aqui vai ter uma chavinha Depois você liberar todos os planetas, tá? Então a gente vai fazer isso aqui Lara Sobrevivência Corpos Levels 115 e 120 Vai ser Vai ser legal E o bom assim, gente É que vem muito mais boss Ou mais boss Mais mob Tá? É que tá de madrugada Tô gravando vídeo pra vocês E também, né? Deixa o Babyteno se fica feliz aí Deixa o like do Babyteno Tá, pessoal? Deixa like, gente Deixa like, deixa like, deixa like Pessoal, não custa nada Deixa o like Deixa o like Deixa o like Que eu vou gostar Gente, deixa o like no vídeo aí, vai Custa nada De graça Só me dar o dedinho ali Alô Tchau Deixa o like, por favor Tem gente que tem medo do Babyteno, rapaz Se você deixar dislike É bom que você tenha mesmo Vamos lá Vou usar Tanks Sempre usando o meu 2 aqui Tá? Quando eu precisar Eu tenho energia exatamente Só pra usar o 2 aqui, viu? Olha lá Usar o 2, bombinha de fumaça Eu preciso aqui pegar a mana Né? Tenho 30 segundos pra pegar o foco de mana Talvez morra uma vez ou outra Mas... Primeiro eu vou pegar a mana E depois, ó Hummm Tá vendo? Tinha o nullify ali, né? O Bistonego sente pouquinho aqui, né? Ah Vou soltar um bolinho Apertar o meu atalho do mouse Pra gerar mana, tá, gente? Porque... Agora veio o mana Mas é, ó Aí eu faço o que aqui, ó Tem o nullify aí próximo Vai ir devagarzinho com ele, tá vendo? Só tô apertando o E aqui, ó Se eu quiser usar ult Apertei o 4, ó Marcou os inimigos, tá vendo? Espalhou Utilize o ult de novo, ó Olha, pincete Eles tão atacando em quem esse bicho Apertei o 4 Pra marcar eles Marcou lá Marcou, marcou, marcou Não tem muito, né? Aperte o 4 de novo, ó Essa aí tem gente executando, tá vendo? Mas como minha build Tá abocada no 2 No 4 Então eu não vou usar muito o 4, tá? Tô só mesmo, é Matar eles com a minha meleezinha Eu acho que dá pra ficar uns 30 minutinhos, ó Apertei o 2, ó Rapidinho, tá vendo? Porque como tem muito E eu não tô usando nada de update Usando nada Né? Então pra eu tomar um Tiro aí Do E eu prefiro usar a seguidora Sem sentinela Pra não ter ficar um cachorro andando aqui Um cavate Cobrão, tá? Ó De novo, ó Tô com uma energia full Posso até usar o 4 aqui agora Tá vendo? Ó Agora eu uso o 4 aqui, ó De novo, ó Olha lá Ele executando também, que legal Aperto o 2 de novo Se ficando invisível, você fica imune Basicamente, tá vendo? Se quiser usar o 4 aqui Tô com bastante mana Tô com bastante mana O 4 de novo É bem... O Ashe é até aqui tranquilo jogar, gente Ó 4 Fico só esperto aqui com a... 94% Tá legal Aperto o 2 de novo Revisível Tá vendo? Piso que eu gosto de usar Deixa eu pedir as reals aqui, ó Eu sei que é uma bateria Eu tô me protegendo aqui lá Porque já já eu bato naquele... É uma bala perdida, deve ser, né? E tem inimigo aqui, viu, gente Vou dar o 4 de novo Posso até usar aqui, ó A minha celtrinha Só pra tirar o escudo do nullify Se ele liga Meio uma boa também Ou tô usando... Uma Duray Ó, peço 2 de novo Ó Marquei o 4 Ó, que legal, ó Ó lá Dá pra deixar mais forte, viu, gente Lembrando As builds que eu monto, gente É da cabeça E não é uma... Não é... Assim, aquela build Perfeita, tá? É, eu tô com uma referência Perfeito Tá dando... Você poderia mudar isso aqui Pode, mas você... Ué, mas você também tem que pensar um pouco, né? Nux Igual um rapaz mandou pra mim assim Ah, mas sua build tem Heave Na coisa principal Oxe, tira um... Tira o Heave Coloca um mod Né? Qualquer coisa que você queira Não custa nada, ó Já estamos com 2 minutos e meio aqui Tá? Então assim, é só... Uma... Um norte, né? É, pra o pessoal pensar também, né? Pra o pessoal pensar também, né? Pra o pessoal pensar Faz aí uma build também É só pra ter uma ideia Porque você tem aqui Sei lá Tem 40 personagens 30 e pouco, né? Contando Tirando os... Dos primers E uma coisa que vale a pena Vale a pena sim, gente Fazer o pulso de aço Pela quantidade de mob que vem E pela facilidade de drop, cara Cai mais mods Cai mais recursos Tá? Tá? Tá aí, ó 5 minutinhos De boa Aproveita a Genesis Deixa eu ver aqui, ó Vou usar o 4 aqui Ó, tô montando a eficiência Até que tá legalzinha Vou pegar o meu piloto de suporte Tem que matar mais rápido, né? Pra gerar aqui Deixa eu apertar aqui Ô, gente E aproveitando que você tem que estar aqui, ó Não custa você se inscrever no canal, né? Tem gente que assiste o vídeo Acompanha o canal um tempão Mas não se inscreve Se inscreve no canal, por favor Custa nada É de graça Né? Ó Por isso que a gente consegue fazer Aqui de novo É que aqui tem muito É que o local que eu tô Não é bom, né? Ih, pior que vai vir Sabe o que? Carinha do aço, né? Deixa eu colocar mais Esse cantinho aqui Aqui, ó E aí você vai ter um alcoólito, né? Daqui a pouquinho o alcoólito anônimo aparece aí Alcoólito anônimo, vem aí Me caçar Ele vem em média a cada 5 minutinhos, tá gente? Porque só ele que dropa esse aço A pessoa pergunta Ah, dama, como que eu consigo esse aço? Fazendo o percurso de aço A cada... Vamos por cada 5 minutinhos, que é a média Vem o alcoólito Alcoólito, é isso Parece o alcoólito, mas tudo bem Aí ele que vem Deixa eu pegar aqui também Já tá aqui mesmo Ai Faz isso, depois tá invisível Ai É que o corpo tem muito... Coisa eletrificada aqui, ó Ah, vambora Vambora, né? Ai, cacete Vamos andando aqui no finalzinho Que era pra vir o alcoólito, né? Mas... Ele vem Não sei como não veio ainda o... Stalker Eu vou gravar vídeo, meu O Stalker vem toda hora, meu Eu conselho, se você quiser, gente Ficar assim, bom tempo aqui, tá? Ah, não veio Eu queria que ele viesse, mas... Não veio, tá bom Tá Vou ficar até mais tempo aqui Essa buildzinha vai ficar legal Vai ficar aqui uns... Uma meia horinha tranquila Quem quiser farmar Aproveita, gente Tá? Que ficou bem... A gente não morreu nenhuma vez Ainda bem Tá vendo? Eu tomo quase 500 bichos Em 5 minutinhos Tá bom Uma média legal Corpo a corpo, tá vendo? Headshot Olha o que é legal também do Headshot, gente Quando você usa uma melee Quando você vê Você mata ele, né? Girando assim Ele funciona como... Headshot E é bom que tem hippie pra abrir E tentar... Ah, eu tenho que dar Headshot como é difícil? Não Só usar a minha Foi legal, gente Essa vale a pena aqui usar, ó A bala ficou legalzinha Ficou bem montadinha, ó Tá? Não dá pra melhorar? Dá Então aqui é só pra você ter uma ideia, tá? Então, resumindo É uma conexão aí com a Ana Huang Põe um laca e um golpeador bala Lembra-se Lá insetos Você vai falar com... Ai, qual o nome do NPC? Vamos lá, vou mostrar rapidinho pra vocês aqui Vamos fazer uma viagem rápida aqui Já que vocês estão aqui, né? Deixa o like no vídeo também Vamos mostrar da Zau Porque as vezes o pessoal pergunta Ah, da onde que eu monta a Zau? Você vem aqui na Terra Tá? Só pra poder finalizar o vídeo Como vocês estão indo lá Tá? E se você tá aqui Deixa a inscrição no canal, né? Aproveitar também, gente Mandar um salve aí pro pessoal Que ainda apoiando o canal também, né? Olha lá O pessoal Luiz Augusto, Belkite, Lou Anderson Fábio Romero, JR Paulo Gomes, André Costa Big João Bravo, Gabriel Paiva Luiz Antônio Palma, Dnesse Luqueta, valeu? E o pessoal do Superchat também A gente vai fazer umas liveszinhas voltadas, tá, gente? Já tá com a dor no ombro Já tá melhorando Já já a gente volta com as lives Beleza? Vamos lá Aperta a ESC aqui Insetos, viagem rápida Vem aqui no OK Tá? É o OK que você faz comprar a Zau, tá, gente? Vem as mercadorias E aí você compra aqui As conexões, o golpeador Que eu sempre, sempre falo É algo que eu gosto muito De fazer minhas milizinhas particular Falou, gente? Um abraço pra todo mundo aí Deixa o like no vídeo E até mais Valeu, fui! Deixa o like!